Quando pegou na viola que começo a relembrar Meu tempo de boiadeiro que vivia viajar E picava meu berrante dando portão de sinais Lá pra bandar de ouro fino a boiadeiro fui buscar Ao chegar numa porteira vejou que foi desultado A apoiada estourou pra trás querendo voltar Eu gritei para o ponteiro pro verra de arrepicar Fiquei triste nesta hora vi o mundo se acabar Em Serra, Ave Maria, começamos a rezar Ouvi uma voz estranha e o meu gado vai gritar Eu riquei de um berrante estranho neste lugar Em prazo de poucas horas trouxe um gado no lugar A boiada foi seguindo e uma vozinha a falar Sou o menino da porteira que vim para lhe ajudar Tóquio berrante seu moço ainda quero escutar Podem seguir a viagem e peço a Deus para ajudar Minha vida é te amar, nem que eu viva na ilusão Sei que você ama outro, só me faz ingratidão Meu viver é um martírio nesta negra solidão Trago dentro do meu peito esta malva da paixão Que há tempo fez morada No meu pobre coração Cai a chuva no telhado de você me faz lembrar Tão tristonho em meu leito sem querer pego a chorar Aflonhado o travesseiro de plantor vejo no olhar A saudade me tormenta só nem ter pra julgar Sem você não sou ninguém Meu destino é só pena Vivo louco de amor, não consigo te esquecer Esse seu lindo sorriso é o que me faz sofrer Nos seus lábios cordigosa Ainda tenho prazer De deixar com ansiedade Pra livrar meu padecer Se eu não gozar seus carinhos Serei capaz de morrer Você não gosta de mim Mas eu não guardo o conforto Tudo que você me faz Eu não sou merecedor Mas a vida é mesmo assim Sou um pobre sofredor Sei que um dia tu, de repente, Reconhece a minha dor Pode vir me procurar E eu te darei o meu amor Cada tempo tem sorriso Cada coisa em seu lugar Cada tempo tem sorriso Cada coisa em seu lugar É a respeito a gira que nós vamos começar A gira sempre existiu E ninguém pode negar A gira sempre existiu E ninguém pode negar A gira hoje é moderna Ela anda e não tem perna Mas nunca vai se acabar Todo mundo usa a gira Até mesmo pra namorar Todo mundo usa a gira Até mesmo pra namorar Quando vai falar com a moça Foi a gira por sonar Vamos fazer uma transa Vê se vai na minha tá Vamos fazer uma transa Vê se vai na minha tá Falo isso com capricho Pois é isso daí biche Corta essa pra variar Quando acerta diz que faz O coreto balançar Vai descorar uma nota Vai bater aquele frão O namoro é juntinho E o pai tem que concordar O namoro é juntinho E o pai tem que concordar Se não concordar já era Nós estamos em outra era Estou por dentro do dia Se não concordar já era Nós estamos em outra era Estou por dentro do dia Enquanto as estrelas brilhavam no céu Dando um colorido no carão da lua No embalo da dança No embalo da dança Não disse a ninguém E tinha um filho vagando na rua Às vezes escondendo A mágoa no peito Só luço saia Entre as gargalhadas Naquele ambiente Só você sabia Que um filho dormia Na fria calçada Na fria calçada Se hoje és feliz Odiada de erros Verás que amanhã Se transforma em dor Sentir o remorso Ao ver seu filhinho Crescendo sozinho Sem o seu amor Compreenda mulher Que a estrada da vida Lhe mostra o fracasso Dessa ilusão Talvez algum dia Precise de auxílio E seu próprio filho Lindo é que eu vá Cantando eu te conheci Cantando eu te conheci Eu te amei, cantando eu te perdi, cantando eu te esquecerei. Siga seu caminho, que eu seguirei ao meu, Dou a outra o carrinho que um dia lhe pertenceu. Desejo-lhes felicidades, porque eu sou bem feliz, Dou a outra o carrinho que um dia você não quis. Cantando eu te conheci, cantando eu te amei, Cantando eu te perdi, cantando eu te esquecerei. Siga seu caminho, que eu seguirei ao meu, Dou a outra o carrinho que um dia lhe pertenceu. Desejo-lhes felicidades, porque eu sou bem feliz, Dou a outra o carrinho que um dia você não quis. Dou a outra o carrinho que um dia você não quis. Dou a outra o carrinho que um dia você não quis. Amanhã é o primeiro de janeiro É mais o ano que vem É mais o Natal que passou E eu sozinho, sem ninguém Porque não pude ver mamãe Mamãe não pode me ver Porque eu não pude ver mamãe Mamãe não pode me ver Esse ano eu não pude ir Mas no ano que vem estou aí Esse ano eu não pude ir Mas no ano que vem estou aí Eu esperava por ela E ela esperava por mim Foi quando passou o Natal Chegou janeiro, enfim Agora só resta pedir Muita sorte para o ano que vem Para eu ver aquela que amo E ela me ver também Este ano eu não pude ir Mas no ano que vem estou aí Este ano eu não pude ir Mas no ano que vem estou aí Foi uma promessa que fiz E um dia eu tenho que pagar É quando eu vou ver minha mãe Com meus irmãos Com meus irmãos abraçar Rever todos meus amigos Pois eles esperam por mim É quando eu gravar o meu disco Levar ao Senhor Levar ao Senhor o bom fim Este ano eu não pude ir Mas no ano que vem estou aí Este ano eu não pude ir Mas no ano que vem estou aí 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 Hoje a mocidade tem grande cartaz Com a bossa nova do uso que sai A veste moderna alastrando vai Dominando a terra, pecando demais Mas a juventude vai achar os sinais Que Jesus deixou de muito tempo atrás Porque o veterano deixou por lembrança O par de alianças do Zona Alcai No caminho santo de contentamento Os velhos faziam lindos casamentos Pedia pra Deus nos rei mandamento Que livrasse a vida de algum sofrimento Mas a juventude hoje passa o tempo Porque só trabalha um novo empreendimento O Zona Aliança no primeiro stand Onde se encontra um amante quebra o juramento Mas quando acontece pra quem é casado Que ganha um presente que foi ofertado Preso na aliança é o nosso sagrado É um sinal de ouro, sempre é respeitado Vê alguém passando, fica apaixonado Pela juventude está representado Respeita a aliança, mas ama em segredo Eu me aliança no dedo e o peito magoado Também sou casado e não uso vaidade E não volta mais a minha mocidade Eu tenho desgosto de estar nessa idade Sofrendo bastante a malva da saudade Mas quero seguir a antiguidade Que me acompanha só felicidade Que minha aliança esconda meu namoro E um sinal de ouro para a enfermidade Eu quero ser um sinal de ouro para a enfermidade Quero voltar um dia à terra que foi nascido Ver meu sertão colorido Quando vai amanhecer Pra ver de novo as cachoeiras barulhentas O banco e os zéreos sentam na hora do entardecer Permita Deus que eu consiga satisfazer meus desejos Ver meu Brasil sertanejo Com toda a sua beleza Tenho saudade do penhasco e da cascata O doce cheiro da mata Capicho da natureza As vezes deito na cama Lembrando meus velhos pais Chego a pensar que jamais Os tornarei abraçar Dormi meu sonho Com minha companheirada Acordo e não vejo nada Então me ponha a chorar Com minha companheirada Pela noite Quando noce que eu cantava Notei que você olhava Sorrindo sempre pra mim Notei tão bem Que no gesto me cenava E mais tarde me esperava Na porta do camari Na porta do camari Falou baixinho Falou baixinho Eu te amo loucamente Queria ter para sempre Seu amor a toda hora Mesmo sabendo Mesmo sabendo Que tu és comprometido Eu quero fugir contigo Eu quero fugir contigo Por favor Por favor Me leva Eu quero fugir contigo Prefiro sofrer Sozinho Usando a sinceridade Minha querida É preciso É preciso compreender Eu nunca posso fazer A sua felicidade A sua felicidade O dia que eu te encontrei A primeira vez Naquele lugar Naquele lugar Não sei se você Se lembra Como eu estou Lembrando E viva Recordar Recordar Aquela fotografia Que você me deu E eu viva Beijar O endereço Que você deixou E eu perdi Não pude encontrar Chorei Três dias sem parar Chorei Por não poder te encontrar O dia que eu te encontrei A primeira vez Naquele lugar Não sei se você Se lembra Como eu estou Lembrando E viva Recordar Aquela fotografia Que você me deu E eu viva Beijar O endereço Que você deixou Eu perdi Não pude encontrar Chorei Tres dias sem parar Chorei Por não poder te encontrar 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 A casinha que eu moro é uma casa hospitaleira Beirando meu Paraíba na cega da Mantiqueira É uma casinha branca, na chegada uma porteira É ali o meu tesouro, onde passo a vida inteira É um tesouro encantado, é uma casa brasileira Tudo foi ideia minha, mandei pintar a casinha a cor da nossa bandeira É uma casinha branca, como eu adoro ela E eu mandei pintar de verde, todas as portas e janelas E dei um barrado azul, com carinho e cautela No estuque do tegado, deu uma sombra amarela Completando as quatro cores, a bandeira é a mais bela A bandeira da nação mora no meu coração Também moro dentro dela É uma casinha simples, onde mora um lavrador Onde estou, as suas ordens, venham lá da onde for Não tem distinção de graça, nem de raça e nem de cor Só existe humildade, as bênção do senhor Me orgulho e sempre há pouco, criado no interior Minha casinha da cega, lá ninguém se fala em quega Só se vê paz e amor Minha casinha da cega, lá ninguém se fala em quega Para mim é alegria Eu levei a minha tega Abraçar minha mãezinha com cinquenta primaveras Alegrar os meus irmãos Que deixei triste a chorar Conversar com os amigos na mesa de um bar E dizer a todo mundo Hoje vai ter serenata Com o mesmo violão E o tamborim de lata Oh, que alegria será Oh, quando esse dia chegar Peço a Deus que chegue o dia Isso tudo aconteceu Eu rever a minha tega E o lindo amanhecer E o lindo amanhecer E o sol brilhar no céu Quando para de chover Quando para de chover Oh, que alegria será Oh, quando esse dia chegar Oh, que alegria será Oh, quando esse dia chegar Oh, quando esse dia chegar